Doente de amor Focou em remédio na vida noturna Caralho na noite Uma boada aqui na zona sul O ador do amor É o outro amor E a gente cuga Fui cuga a dor Desse mal de amor Na boada azul E quando a noite Trisando Caralho na loja Daniel Ramos pra casão Pôs me dormir Aí é bom eu dormir também E a dama na loja Estava comigo Também vou embora Pra mim Daniel tá roendo Fechar as portas Sozinho eu tive que sair E sair de que jeito Se nem tenho rum Sei pra onde vou Um pensamento Lembro que estou Numa boada aqui na zona sul Eu bebi demais Eu consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher Na flor da noite Na boada azul E essa também vai tocar Dos paguetões Do meu amigo Valsir Fox Cabuloso O paguetão No foco cabuloso Ei 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 E a dama na loja A dama na loja Também vou embora Fechar a porta Sozinho eu tive que sair E sair de que jeito Se nem tenho rum Sei pra onde vou Um pensamento Lembro que estou Numa boada aqui na zona sul E aí